E aí, meu filho, meu filho, o vizinho acordou, foi cedo, já achou cinco reais ali. Cinco reais? Pode ficar despreocupado, minha filha, que não for o meu, não. Vai, vai, deixa eu dormir aqui, vai cuidar das coisas, vai cuidar da comida. Tô dizendo, meu filho, é pra tu tentar aumentar o teu também, trabalhar, não é só se conformar com esse 10 reais, não. Agora, enquanto eu tiver com esse 10 reais no bolso, tu não vai trabalhar mais, não. Não se preocupa, não, minha filha, eu tô satisfeito com esse aqui que eu tenho, eu não quero ganhar mais nada, não. Tá bom, deixa você, tá bom. Meu filho, quem pensa pequeno, só não sai do pequeno, não. Vamos pensar grande, mas eu... Eu penso grande, minha filha, o sono, o sono bem grandão que eu quero dormir. Vai, vai, tá me atrapalhando, vai! Na hora que o almoço estiver pronto, tu vem me chamar, viu? Uma pratadona bem grandona, eu só penso grandão, meu filho. Tá bom, um pedaço de carne bem grandão, tu vem me chamar.